Bom galera, chegamos aqui na Codisman da Osto Soares, a Ford é lá na frente Olha o Silverado que a gente já conhece, bora entrar César Gomes está vindo Ah cara, aqui dentro é show viu Mais uma nova Chevrolet desbloqueada Bora ver o novo atendimento, olha uma Spin cinza A nova Spin O track que a mulher gosta Esse preço que vão dar no seu, é melhor comprar um segundo carro depois 150 mil que você vai voltar na nova Aqui 140 Vem ver a tela pai Ah tem uma Spin azul também Chegou uma lá em Quixadá, pronta entrega Chegou outra Chegou em Quixadá, pronta entrega E aqui eu quero que o pai veja aqui O painel da S10 é igual a esse daqui O pai não é da S10, é desse jeito aí, entra aí pai Espera aí Deixa eu apertar o botão aqui Aqui ó A Jéssica é doido para o track E essa cadeirinha A S10 ali é azul Vermelha? É Tá vendendo ela É Olha o que eu falo dela aí Tá aí, muito mais negócio que trocar esse S10 O pai fica quando o pai pegava um segundo E a Jéssica é doido por esse rapaz O track E vai mudar também Vai vir com aquelas telas lá Não adianta ver não Ele vai vir com aquelas telas também Do Spin A Virgínia daqui A Virgínia, ela saiu para o almoço Só com ela é O comendedor aí É, para a pessoa física É Opa É teu nome? E olha lá meu irmão, tudo bom? É Manoel Brita, Quixadá Estamos com esse S10 aí Olha o homem Estamos com esse S10 aí para olhar a nova Olha a nova O que é que recebe a nossa A nova Ela é o melhor espírito Se fala Ah que mudou o jogo Ainda não está disponível Aí teria que ser mesmo só A gente está fazendo só o pré-venda desse carro Essa aí é a última de entrada Tem que eu mexer Conta que recebe a nossa Pronto Só o ministro Spin Doutor César Gomes Olha, eu estou falando ele já da Spin Muito melhor ter um outro carro, né É, a Spin Tu viu a Cinza aí? Não, eu tinha visto não LT Essa é a versão mais Então você me pegou, né? A completa Ela é mais Eu não conheci, tu acredita? O ar é diferente É Não, LTZ deve ser, né? LT LT Aí, 120 Oi? LT automático 126 A mecânica mais barata Aquela mais completa 144 126 126 É, esse aqui é LT Então, esse aqui não vai ter o... É Uma palestra, Medan É Pronto, o senhor poderia me passar o seu nome? Esse aqui são cinco caras Pode ser? Vai mudar o brito São cinco caras Segundo carro, né? Cesar, de novo Uau, é bem alto A outra é mais completa Eu tava dizendo a ele, né, mano Se ele vai financiar 150 anos novo Ele tá dizendo que não pode, claro É melhor ter um... O que é isso, hein? Vou botar aqui, pessoal O que é? Aqui é pano, Cesar O senhor tava falando com a Virgínia, né? É, eu É o senhor Só o seu nome, né? Não é teu nome, Atina É, sou eu, né? Que tava falando no WhatsApp, né? É, e xadar Pra um outro Aí, o senhor já sabe como é que funciona Que é chamada Das ideias, das versões É que a gente só tem filho pra trabalhar Eu até falei pro senhor Eu sei, Raiká Eu tô na nona já Isso Eu falei com ela que eu já conheci ela há muito tempo Vamos ver se ela dá o menor preço aí É A de lançamento O senhor vai botar o carro do senhor na negociação? Como é que o senhor gostaria de fazer? Me arranje a chave e o documento dela Tá lá no para-sol Deixa eu pegar lá, viu? Já foram atrás de café ali Rapaz, não tô gostando nada desses seminovos dentro da loja, viu? Um Corolazão preto Aqui um Polo Virtus Bora conhecer aqui esse Kix Primeira vez que eu Símbolo de vidro Primeira vez que eu Até onde eu me lembro Que eu entre nesse Kix Ouro bom Ó, couro no painel Volantezinho gostei Esportivo Base achatada Estranho, né? Carro chinês Gostei do volante que os botões são quadrados Não gosto daquele botão da Honda redondo Ó, tem um buzz O som na cabeceira O som dentro da cabeceira Maçaneta cromada Cozinha azul bonita Atrás só tomadinha redonda mesmo Isofix Sem apoio abraço Esse aqui não cabe cinco pessoas, não Esse aqui só cabe quatro, viu? Tem um cinto pra cinto Duster Um traque ali pra Pequena loja, viu? Não tem cruza Silverado tá lá fora Bora ver o espinho aqui de novo Que a gente viu ali o LT É, vai sair negócio aqui não Eu vim olhar se o farol dava certo Enfim, deu vídeos, né? Que é o que eu queria Deu vídeos Qualquer coisa a gente Manda o farol pra ajeitar Esse é um corinho melhor Banca azul Regulagem manual E por que não? Bora botar aqui a nossa senha Brito Almeida Youtube Eu ia botar terra do sol Mas vamos de codisman mesmo Codisman Nome da rede Eu queria tirar essa animação Que tá muito lenta A chave tá aqui Chevrolet era pra ser padrão Chave de partida remota Wi-Fi E frenagem Em todos Bora dar uma olhadinha aqui Linguagem Telefone Roteador Cadê os veículos? Liguei o veículo É, não sei galera Eu queria tirar essa animação Que você clica ali Ele tá dando uma Parece que eu liguei o farol do carro Pronto O LED ali tá ligado O pisca do jeito que eu gosto A digital Bem bonzinho A gente nem que eu não gosto dele não Bem bonzinho Vem não Felipe Nem ninguém Chamei Tá gripado Vou levar a sogra de volta Não Diferente Já o painel aí É setbook, é? É O volume não tá aumentando Tá com muito lag aqui Ou tá em modo transporte Opa, começou agora Tá com Começou com a mãe, né? Acontece que ele Estou com a Virgínia Então Ele Dorme com a Virgínia A Virgínia Coincidência É A gerente aqui Tá com muito Lag esse Malinho Mas Espero que tenha atualização 4G Eita, é muito bom E o cheiro E o cheiro Quisa usar só o 5, né? Excelente Porque tem que faixar o outro lado Puxa pra trás Esse aqui é o carro Matou pra ir e ir embora Tem jeito não Pra esses caras aqui não Tô doido pra esse carro Tem jeito pra esses caras aqui não É trabalhar 5 anos agora A dele dura 5 anos Já tá? Ferreado? Tudo rolo não É juntar mais 5 anos Sem conta de entrada Ou pra outro carro Um segundo Primeiro Espera a traque Esse é o segundo mesmo Coisa dele aí Repara, né? O óleo do câmbio O revisão Aqui um dia eu pegar Um 70 Sem Um traque novo Que vai vir com essa tela aí Que não tá boa também Fui 1800 A lanterna que ele tem na outra Serviço 150 Só pra tirar água E ele passar uma colinha lá Que talvez volte E o módulo pra acender o LED 600 Vai fazer não Não tô aqui, homem Não tava lá Foi lá A mulher não tá nem aqui Tá não Calmo sal Vai valer a volta